Boa noite, meu nome é Israel Gonçalves, eu sou professor de Logística da Faculdade de Tecnologia de Jundiaí, a FATEC. Nós vamos apresentar nesta noite o nosso curso de Logística, que é o segundo curso que tem na FATEC de Jundiaí. O primeiro curso foi Informática para Gestão de Negócios, e isso em 2002, e depois já o segundo curso foi Logística, e temos esse curso até nos dias atuais. Pode partilhar, por gentileza, a tela. Ótimo. Esse é o nosso prédio, um prédio histórico, estamos aqui no Complexo FEPASA há muitos anos, já 18 anos, desde 2 de setembro de 2002, que o dia que foi inaugurada essa unidade da FATEC em Jundiaí, e tem muita história e muitos profissionais já formados em vários cursos. Nós temos, no bom sentido da palavra, um orgulho de ter um ensino superior gratuito, de qualidade. Essas duas referências. É gratuito e é de qualidade. Isso eu quero apresentar para vocês, esse nosso curso. Inicialmente, falar um pouquinho da FATEC, né? Que atualmente nós temos sete cursos, que são a lei de Logística, ADS, que é Análise e Desenvolvimento de Sistemas, GTI, Gestão da Tecnologia da Informação, Gestão Ambiental, Curso de Eventos, Sistemas Embarcados, e também Gestão Empresarial, EAD. Esses sete cursos nós temos hoje, e em 2 de setembro nós tínhamos apenas um curso. O primeiro curso, que começou com 80 alunos, e hoje a FATEC já conta com mais de 1.500 alunos. E não custa lembrar que o curso de Logística é presencial. Essa é uma pergunta que pode surgir. É, ADE, como é que é? E nessa época de pandemia, como que vai ser? Simples. Durante a... excepcionalmente durante essa época de pandemia, nós fazemos aulas remotas, mas é um curso presencial. Não é em sala de aula física, mas é presencial, é feita a chamada, e os alunos precisam se apresentar no mesmo horário que estariam presentes nos nossos prédios. A ideia é que, com essas aulas, a vida continua, nós temos recursos para manter a qualidade do ensino, e tem sido um sucesso. Quando nós voltarmos, nós vamos lançar mão de todos os privilégios que nós temos, nós temos as qualidades, né? Laboratório, biblioteca, e a maior qualidade de todos é gratuita. Essa logística é no período da manhã e da noite, de todos os nossos cursos. O único curso que tem dois períodos é o curso de logística, que tem uma boa parte de alunos que se interessam por esse horário, em função dos seus horários de atividades profissionais. Então, a parte da manhã e dependendo à noite. Então, isso cria oportunidade para os alunos procurarem o horário que melhor se adequa à sua necessidade. Todos os nossos cursos são de três anos. Então, não é um mini curso, um curso de pequena duração. É um curso bem estruturado, com bastante exigência, mas tem a nossa faculdade, os nossos cursos, tem um respeito muito grande da comunidade. Na indústria, nos prestações de serviços, o aluno, o ex-aluno, o egresso da FATEC, o aluno que se formou na FATEC, ele consegue ter o que a gente pode chamar de alta empregabilidade. Empregabilidade é aquela expressão que traz a ideia seguinte, eu consigo encontrar emprego e, se perder, consigo encontrar outro com grande facilidade. E também, quem está trabalhando, consegue permanecer trabalhando por mais tempo. Essa empregabilidade é mostrada nessa estatística, que 97% dos formandos de todos os cursos da FATEC, 97% estão trabalhando na área. Então, especialmente na área de logística, nós temos muitas oportunidades. nós temos a nossa região, ela é pródiga nessa área de oportunidades de emprego. Eu tenho aqui uma ilustração da Unidade de Gestão e Desenvolvimento Econômico da Prefeitura, Ciência e Tecnologia, que mostra Jundiaí como um centro imaginário de um círculo que tem o raio de 100 quilômetros. Aproximadamente, nessa distância desse raio de 100 quilômetros, que pega o sul de Minas, Baixada Santista, Baixada Santista, região de Campinas, região de Sorocaba. Essa região, considerando o Jundiaí aqui como centro, é o que o estudo da Prefeitura chamou de região ampliada. Essa região detém 26% dos recursos do PIB do Brasil e 80% do PIB do Estado de São Paulo. Isso, em termos de logística, traz um quadro extremamente favorável para o profissional dessa área. Porque grandes empresas que têm os seus parques industriais em outros estados, Paraná, Zona Franca de Manaus, optam por manter aqui, na nossa região, Jundiaí e cidades vizinhas, os seus centros de distribuição. Justamente porque o grosso do PIB está por aqui. é mais econômico em função do custo de transporte, porque o grande movimento está aqui. Então, outro gráfico muito interessante que mostra essa característica dessa chamada região ampliada de Jundiaí, é que o PIB dessa região, englobada por esse ciclo, envolve mais riquezas do que muitos estados do Brasil, maior que o Rio de Janeiro, Minas, Rio Grande do Sul e assim por diante. Porque as grandes oportunidades estão aqui. E, se os centros de distribuição estão aqui, os profissionais de logística serão muito bem-vindos e serão procurados. Não é por acaso que 97% dos formados na FATEC estão trabalhando. Então, aquele quadro está aqui, mais uma fonte do IBGE, mas foi elaborado pela Unidade de Gestão e Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia da Prefeitura Municipal de Jundiaí. Esse dado é público e está no site disponível da Prefeitura. A porcentagem do Estado, em relação à população e ao PIB do Estado de São Paulo, em relação ao país, a nossa área é 0,4%, mas representa 26,1% do PIB nacional. Então, o que nós queremos chamar a atenção aqui são as grandes oportunidades que o profissional de logística tem de se adequar a esse mercado. São muitas áreas que ele pode se especializar e ter a sua oportunidade de empregabilidade. profissional de logística pode trabalhar aqui na área de transportes, nos seus vários modais, né? A expressão modais são os modais, as formas, os modos de transporte, como ferroviário, rodoviário, aeroviário. E a nossa região é privilegiada, porque nós temos grandes estradas, as melhores estradas do Brasil estão aqui nessa nossa região. Nós temos o atendimento das ferrovias, proximidade com o aeroporto de Viracopos, que é o maior aeroporto de cargas do Brasil, proximidade com o Rodoanel, que permite acesso a todas as estradas, quase todas, falta um pedaço do Rodoanel, mas hoje já as grandes rodovias estão integradas, a Enguera, Bandeirantes, Castelo Branco, Rébite Cur, Raposo Tavares, Anchieta, Migrantes, e mais alguns meses, talvez um pouco mais de um ano, nós teremos o Rodoanel completo, e aí vai integrar Dutra, Fernandinhas, e vai fechar o circuito na zona norte de São Paulo. Então, essa é uma característica da nossa região, essa facilidade dos vários modais. O profissional de logística tem a sua atuação na área de planejamento, gestão de transporte, roteirização, armazenamento envolve também a gestão do estoque, movimentação dentro desse armazém, logística de comércio exterior, gestão da produção, embalagens, gestão da produção envolve a logística interna da empresa, muitas empresas estão investindo nessa logística interna, grandes recursos são otimizados, quando essa gestão tem esse foco, essa competência na área de logística. as embalagens que envolvem não só marketing, mas também as embalagens de transporte, empresas de e-commerce que são essencialmente dependentes da logística, se quiser ter o respeito do seu cliente. Então, são oportunidades para o profissional de logística. Aqui, no nosso curso, o que vai ser estudado? Estatística, matemática, administração, marketing, logística, de transporte, planejamento e gestão de estoque, modais de transporte, operação de armazém, gestão das embalagens, análise de custos, sistemas de qualidade, administração geral, economia e finanças, gestão da produção, gestão do estoque inglês, espanhol, e mais alguma coisa, mas esses são os principais focos que permite que o profissional de logística, e que nós temos o orgulho de dizer que ele sai formado pronto para o mercado. Essas são as áreas que são abordadas no nosso treinamento, nosso curso. Esse é o local em que nós nos localizamos. aqui tem o nosso prédio, que nós chamamos de prédio número 2, e tem o prédio 1, onde tem a biblioteca e a parte administrativa, e tem o prédio 3, que envolve também salas de aulas, e aqui estão os laboratórios. Essa ideia de preparar o nosso profissional, voltado para o mercado, isso nos levou a investir muito na relação com as empresas. Então, tem muitas empresas que abrem as suas portas, procuram, nos procuram, por estagiários, pessoas, os alunos que estão com a teoria fervilhando na sua cabeça, vão para o mercado de trabalho, colocam em prática, e uma grande maioria dos nossos estagiários acabam sendo efetivados, acabam sendo, se tornam funcionários. Começa como estagiário, muito rapidamente estão inseridos nesse mercado. O curso de logística tem essa característica de ter uma formação mais holística, porque não adianta o cara falar assim, olha, eu sou profissional de logística e penso em transporte. Não é só isso. O transporte é uma parte da logística. Mas o profissional de logística, ele tem que estar preparado para fazer o planejamento da gestão do estoque, fazer com que o produto chegue no destino. O produto precisa chegar ao cliente. Quantas vezes nós temos, já tivemos, esse dissabor de fazer a compra e o produto não chega, ou quando chega, não chega adequado, são oportunidades. Com o avanço do mercado e.com ou os e-commerce, com esse avanço, que com essa pandemia, toda crise acaba gerando algumas oportunidades. E o profissional de logística passou a ser primordial para as empresas que nem pensavam em entrar no mercado.com ou no mercado de e-commerce, comércio eletrônico. Mas acabaram tendo essa oportunidade e muitas empresas sobreviveram porque se aventuraram nesse mercado que a situação, zona de conforto, estava bom, se quem quiser, vem aqui, compra, eu entrego e tal. De repente, o cliente não pode chegar lá. O cliente não pode. ele tem restrição de circulação, restrição de atendimento ao cliente. Quantas vezes nós fomos em lojas, pode entrar duas pessoas por vez. Eu fui uma vez na farmácia, olha, não pode entrar duas pessoas da minha família, entra um só, o resto espera aqui fora. Então, hoje já está mais flexibilizado e nós estamos vendo aí o resultado dessa flexibilização, mas o fato é que com esse sistema de logística, as pessoas passaram a confiar mais e receber os seus produtos, as suas compras, o resultado dos seus sonhos a partir da logística e da capacidade das empresas de se aventurarem nesse mercado. essa é a nossa FATEC, o vestibular, todas as informações estão no site da FATEC, vestibularfatec.com.br. Se você já é formado em outra área, preste o vestibular, porque você, muitas disciplinas, você pode avançar e vai ser muito tranquilo. Na FATEC, nós temos a alegria de dizer ensino superior, de qualidade e gratuito. nós esperamos você. Preste o vestibular, faça sua inscrição, grandes oportunidades de trabalho estão à procura de você. Quando você pensar que em três anos você sai com a graduação de ensino superior e pode já a maioria dos nossos formandos alunos do sexto semestre, do quinto semestre, do quarto semestre, são seis semestres, já estão no mercado de trabalho. Até o desenvolvimento acadêmico fica melhor. Ele pode fazer estudo de caso, desenvolver e muitos empresários são, eu diria, abençoados com a presença dos nossos alunos, porque eles chegam com ideias, com sugestões, é uma troca do mercado com a faculdade, a faculdade preparando bons profissionais para o mercado. Essa é a nossa FATEC de Jundiaí, 18 anos de idade, desde setembro de 2002. nós abrimos recentemente no último semestre mais um curso de sistemas embarcados, se você tem afinidade com outras áreas de TI, temos gestão ambiental de eventos, de outros cursos dessa nossa área, não se acanhe, procure-nos, nós entrem no site, vejam quais são os cursos para os quais você se sente mais atraído, e nós queremos ter alegria de receber você na nossa FATEC. Contamos com você. Boa noite e muito obrigado da atenção de vocês.